e é a bradespar mas o que que é a bradespar então ela é uma road tá o que que isso quer dizer é uma empresa de investimento né e com participações de outra empresa e ela é controlada pelo grupo né bradesco pelo banco bradesco muito conhecido aí é por nós investidores né e ela tem algumas empresas relacionadas a ela por exemplo a vale a cba a cba a csn a mmx aura né e também a lintel tá então essas empresas estão relacionadas aí a bradespar certo e como eu falei de vale olha só a bradespar ela ela tem ela detém 6% de toda a vale então imagina o tamanho que a vale é tudo que a vale produzir e faturar a bradespar tem 6% aí no seu portfólio de relacionado a vale perfeito o setor aqui da bradespar é materiais básicos ou seja